E aí É aqui, tem alguém aqui? Dá-nos um sinal Eita! É respondeus, é só você está aqui, depois de informar É, mano Oh, gente, grite box, bota tudo Você está aqui Tem alguém aqui? Ele responde com todo mundo junto? Acho que com o lobo falando, ele responde até Com o lobo, tinha essa voz aí do cara Com o lobo falando, ele toca até a mão Fala aí, irmão, sou o turno agora? Sou o turno agora Ai, eu estou chorando aqui Eu vou embora depois dessa, ó, fica vocês sozinhos Que tal essa? Que tal essa? Não quer Não quer Não quer falar comigo Vem falar comigo Fantasminha Você está aqui Oi Fala assim Oi Banda Deja Vu Banda Deja Vu Banda Deja Vu Não Não tem como jogar sério esse jogo assim Não tem Por que, cara? Ó, ela é aqui nesse banheiro Doido A negócio da vizinha está sentada na minha raa E a vizinha tem um cara Banda Deja Vu Essa vela aí, Jio. Vai rezar uma misspanais. Cê está aqui? Eita Vai pitar, Jio Saiu um carro aqui, ó É lá Já entrei no Zago, ó No carro do Zago No apalão, seis caneco que vaco tem que ser vambora oh Fernando pra dar uma carona pra dar uma carona fica aí não quero tomar ban não ó é o Torito aqui Torito Chimpina como é que é a música a letra que está na sessão o bandoleiro de voo não 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 deitou 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 não não deitou moça foi pro outro lado doido o que aconteceu aí caralho ela atravessou a pista os guardi-rael doido a mão tuou no corte pode correr e seus cavalos ai 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 segura 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 isso isso opa ixi 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 tudo deu deixa eu enxergar no sentir de x2 que beijinho doce no guardi-rael você conseguiu estacionar ai com sua super internet do dia ta boa não ta tendo mais tempo agora ele fez um prédio de dubai e colocou uma antena lá em cima agora vai ficar rico locando os apartamentos não o que que cê fez lobo não e desceu o barranco eita da vossa ovelina cai dentro tô preso aqui lucas tô preso eu fiquei preso fiquei preso aqui dentro tem que quebrar o concreto ai eu acho que sim hein edu eu acho que hoje sim boa noite cleiton elton o trem nossa que fina e e e e quase o lobo foi dar um rolei vai vai a unip a e 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